E aí gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Liyama e vamos continuar, no caso, o projetinho que a gente estava fazendo de backend em Python na CleanArchitecture. Ok, nesse vídeo o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso repositório de usuários e a gente vai fazer alguns acessos direto no banco de dados e criar uma certa classe para isso. Antes disso, cara, deixa eu te mostrar exatamente o que vai ser feito. A gente vai ter uma classe, que vai ser UserRepository, certo? E que ele vai ter uma relação de associação com a classe que a gente criou na aula passada, que é o dbConnectionHandle. A relação de associação significa que essa classe utiliza alguns métodos presentes nessa daqui, que no caso vai ser a conexão. A gente vai ter também dois métodos públicos, o de selecionar o usuário no nosso banco e a gente vai ter esses parâmetros aqui para esses métodos. Você deve estar pensando o seguinte, pô, mas você está colocando tipagem em Python? Cara, estou sim. E você vai ver que isso aqui vai ser uma facilidade imensa. Deixa eu voltar aqui também. Lembrando que eu já estou colocando os nossos projetos no nosso repositório back-end Python, ok? E aí você já pode começar a dar uma olhada no que a gente está fazendo, ok? Eu vou começar, cara, voltando lá no nosso projeto. Ele está aqui em back-end Python, ok? Você abre o seu versicode do jeito que você quiser ou seu PyLint ou qualquer outro tipo de plataforma, ok? E eu tenho que começar, na verdade, já consertando um errinho que aconteceu na aula passada, que foi o seguinte. Quando a gente utilizou o Black para formatar o nosso código, ele fez isso daqui com essa classe, olha. Não tem problema os elementos ficarem assim. Se você se lembrar, anteriormente, eles estavam assim, olha, separados com vírgula. Deixa eu só fazer mais uma coisa também. Ctrl-Shift-P. Selecionar o interpretador de Python, eu quero o que está no meu ambiente virtual. Salvar. Eu vou aproveitar e entrar aqui também no meu terminal. Eu gosto dele. Também tem o do versicode, mas o do versicode já vai ser atualizado quando a gente atualizar com o Ctrl-Shift-P. E olha só, ele aparece esse erro aqui, olha. Era o que estava aparecendo anteriormente. Para isso, a gente simplesmente vai tirar essas vírgulas. E pronto, esse erro aqui já passou. E a outra coisa que eu acabei esquecendo, cara, foi que o DBStorage, ele entrou no nosso commit. A gente vai mostrar como que se tira uma coisa dessas. E vai ser interessante porque a gente não gostaria, de fato, que o nosso banco estivesse dentro dos nossos commits. Não é uma boa prática. Mas nota uma coisa. Quando a gente chegar aqui no git-minor e colocar o storage.db, ele não vai escurecer. Por quê? Porque a gente já commitou, ele já está registrado nos nossos projetos e que ele, de fato, ocorreu. Para a gente fazer isso, é só a gente jogar um comando. Deixa eu até arrastar o terminal aqui. Que é o git-rm-storage-db-cached. E aí, a gente acabou de remover ele. Olha que ele até deu uma escurecidazinha. Então, ele não vai mais entrar nos nossos commits. E aí, olha que a gente acabou de fazer essas duas alterações aqui. Roda o git-status aí. Olha o que aconteceu. Ele vai aparecer assim, olha. Está deletado isso daqui. Eu alterei o git-gnor e esse carinha aqui a gente alterou. Se eu jogar um git-log, alguns desenvolvedores, eles fazem uma coisa mais ou menos desse tipo aqui. Vai fazer o seu commit, aí coloca isso daqui e coloca um 2 aqui na frente. Falando que ele fez uma certa alteração. A gente não vai fazer esse tipo de ação. Na verdade, nós vamos fazer alguma coisa assim. Git. Vamos primeiro adicionar tudo que a gente tem. Git. Commit-traço-traço-amain-traço-noedit. Para não aparecer uma telinha para a gente. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai sobrescrever o nosso commit anterior com as alterações feitas agora. Nota que a gente conseguiu fazer todos aqueles passos de verificação. Está ok. E se a gente fizer um git-log de novo. Olha que agora a gente tem o mesmo commit, só que ele está sobrescrevido com as nossas alterações. E para isso, vamos fazer um git-push. Deixa eu mostrar o que vai acontecer logo depois que você fizer uma coisa dessas. Deixa eu colocar as minhas credenciais aqui. Operei. Olha só. Ele, de primeira instância, vai rejeitar o que você está fazendo. Porque o GitHub em si, ele entende essas coisas, essas sobrescritas, de uma maneira um pouco difícil. Para isso, a gente tem, no caso, que forçar a entrada desse push. Forçamos, ok. E ele subiu lá para o nosso repositório com um update forçado. Cuidado ao fazer isso daqui. Porque a gente, depois do nosso comando, que foi o amend, a gente não tem como voltar atrás disso. Se você olhar de novo, a gente tem o commit, a gente não tem o antes do amend, ok? Beleza. E isso daqui, eu acho que foi até interessante a gente falar umas práticas de git legais de a gente comentar aqui. E agora, vamos voltar aqui para o nosso GitHub. Entra no repositório, caso você tenha dificuldades, eu espero que você coloque isso daqui também no seu GitHub. E, para treinar, faz todo esse processo que a gente fez no terminal com o git. Mas, dá uma olhada nisso aqui. A gente tem um projeto em que a base dele já está firmada. Que é a conexão que a gente tem com o nosso banco de dados. Nota que o banco nem está mais aqui. Se eu clicar aqui, vão aparecer dois elementos. As nossas branches e as nossas tags. Ok? A gente vai começar a simular mais de um programador atuando sobre o código. E como que a gente vai simular isso daqui? A gente vai criar outras branches em que a gente vai ter trabalhos distintos sendo feitos. E depois a gente vai fazer a integração desses trabalhos. Nesse caso, vamos fazer o seguinte. Ou seja, a gente vai estar fazendo uma feature que vai ser o nosso User Repository. E eu já vou me adiantar. Colocar aqui, Fit. Que vai ser o Patch Repository. Ok? Ok. Faz o seguinte aqui para a gente. A gente já tem a nossa branch master. As nossas duas branches criadas. Que vão simular dois desenvolvedores atuando. Depois a gente vai fazer um pull request de cada um. E vai fazer o merge dele no master. Se você é um desenvolvedor um pouco mais experientezinho. Você sabe muito bem que tem o nosso git checkout. Que a gente pode criar uma outra branch. Eu recomendo, cara, nesses casos, que você faça pelo GitHub ou pelo seu repositório remoto. Fica um pouco mais visual e é um pouco mais fácil de prevenir a erros. Vamos fazer o seguinte. Para clonar, clica aqui em clone e clica logo aqui do lado. Para a gente pegar a URL do nosso projeto. Vamos fazer, no caso, uma coisa. Eu vou pegar esse storageDB. Ok? E eu quero fazer uma coisa. Para eu ter que criar novamente um outro banco de dados. Tira ele do projeto. Está aqui. Um nível atrás. Ok? E, assim, na ousadia, deleta o que a gente já fez. Não tem nenhum problema você deletar isso aqui. Se tiver dúvida, volta lá no nosso GitHub. Deixa eu fechar porque ele está no nosso ambiente virtual. Isso aqui, o terminal, vai dar um engasgo. Eu vou entrar lá no meu projeto. E faz o seguinte, olha. Git clone. Vamos indicar a branch que eu quero. Vai ser a fit. Que a gente criou. User repository. E a URL que a gente pegou. Clonamos. Olha que o nosso projeto está aqui. Ok? E eu vou fazer mais uma coisinha também. Git clone traço b. Fit. Patch repository. Deixa eu ver. Ele entendeu alguma coisa errada. Já está existindo. Bom, deixa eu tentar fazer a mesma coisa de novo. Só para o desencargo de consciência. Patch repository. Repository. Git clone. Ah, tá. É porque ele vai entender que existe dois backend Python. Então, vamos criar uma nova pasta. Vou criar aqui mesmo. Dev2. Ok? Vamos entrar no dev2. E aí vai ser um git clone. Branch. Fit. Patch repository. Tá clonando. Ok. Nota uma coisa. Se a gente chegar aqui em backend Python. E jogar um git branch. A gente vai ter aqui. A gente vai ter aqui. A gente está nessa branch agora. Fit. Patch repository. E se eu vier agora. Pro backend Python. Que está um pouco acima. E fazer um git branch. Olha, a gente está agora em use effect repository. Então, dentro da nossa máquina. A gente tem agora. Dois tipos de branch diferentes. Que a gente vai simular dois desenvolvedores atuando sobre o código. Ok? Pega o banco. Eu vou fazer o seguinte. Deixa ele aqui parado. Ctrl C. Ctrl V. Engraçado que não é SQLite. Isso é o seu backup, né? Beleza. Sem problemas. Estamos aqui. Abre de novo o VS Code. Ok. Abre o VS Code. Tudo certinho. No VS Code. A gente primeiro vai fazer o seguinte. A gente pegou um projeto novo. Para esse projeto novo. A gente precisa. De criar o nosso ambiente virtual. Então. Ok. Fizemos o nosso ambiente virtual. Sem nenhum problema. Deixa eu ver o negócio aqui. Ok. Vamos lá. Vamos entrar no nosso ambiente virtual. E agora. A gente vai fazer a instalação de tudo que a gente já tinha armazenado. E que está no nosso requirements. Está lá no pré-commit. Vai ser. PIV3. Install. Traço. R. Requirements. Txt. Vai. Então está lá lendo. Tudo que a gente fez. Sem nenhum problema. Pode ler. Ok. Instalou. Olha que o SQL alvo que está aqui. Ok. O file está aqui. O pré-commit está aqui. Falando em pré-commit. O pré-commit. Instal. Pronto. Já configuramos o que a gente precisava do nosso projeto. Agora a gente já pode começar as nossas brincadeiras. Vamos aqui em source infra. Lembra que a gente terminou aqui? A gente fez um repositório faker. Isso aqui foi muito legal. Mas a gente vai agora criar um repositório de verdade. Antes da gente continuar. Deixa eu só primeiro apagar o que está aqui em initpy. Ok. E também com Ctrl Shift P. Selecionar também o interpretador. E vir aqui olha. Para o interpretador do nosso ambiente virtual. Deixa eu deletar o faker. E a gente vai criar um novo arquivo. User repository. Pai. Ok. Vamos começar. Class. User repository. Eu vou colocar uma docstring aqui. Para o pai e a gente não brigarem com a gente. Eu vou criar a nossa primeira classe. Mas vamos criar ela de um jeito bem convencional. Set user. Python a gente tem esse self. Que é o contrário desse this. name. Password. E agora cara. Antes da gente continuar. Vamos conversar um pouco aqui. Vamos supor que a gente tem isso daqui. Insert user. Aí você vai olhar. Tem dois campos. Nome e password. Primeira coisa que você vai me perguntar é. O que é isso aqui? Isso aqui é uma tupla. Isso aqui é um array. Isso aqui. No caso lista. Isso aqui é um número. Eu posso jogar um número aqui em password. Cara. A gente vai chegar aqui. Colocar. Str. Em password também. Str. Isso aqui cara. São type annotations. Isso não vai ser necessariamente. Uma tipagem forte. Vai ser um indicativo. Para os outros desenvolvedores. Que o que a gente está fazendo. São streams. Se você jogar um objeto aqui. Não vai ter problema. O Python vai aceitar. Mas a nível de desenvolvimento. Para eu passar esse método aqui. Para um cara de cima. É interessante que ele entenda. Que isso daqui. É uma string. Que eu quero que isso aqui seja uma string. Vamos lá. Vamos colocar as nossas doc strings. Aqui também. Set data in user entity. Ok. Vamos lá. O nosso parâmetro de entrada. Name. Person name. Password. Use a pressword. Tem nem esse negócio aqui. Eu deixo. Essa daqui é a minha convenção. Vamos colocar aqui. Return. Calma que a gente já vai preencher essa parte. Calma. Vamos começar agora. A gente vai começar. Importando. A nossa classe de conexão. Deixa eu ver o porquê. Que ele não está aceitando. Opa. Aqui. A gente tem que pegar esse cara daqui. Infra config. Já entendi. Mania de. Javascript. Ok. Temos ele aqui. Vamos abrir o nosso gerenciador de contexto. With. Lembrando que. Esse abre e fecha aqui. Significa que a gente está instanciando. Só que uma instância. Sem gravar em nossa memória. Sem precisar de uma. De uma variável. Coisa do tipo. Entender. Connection. Ok. Try. Vamos catar o nosso erro. Agora aqui a gente tem que. Importar o nosso usuário. Porque a gente vai. Criar uma certa instância de registro dele. Então. From. SRC. Infra. Entities. Import. Users. Aqui no try. Vamos voltar. New user. Vamos ver se é o nome mesmo. Que a gente vai jogar ali dentro. E o password. Vai ser. O nosso password. Lembrando. Rapidinho. A gente tem. User password. Isso aqui é uma relação. Não vai entrar. Isso aqui é uma pecado. A gente não precisa. Feito isso. DB Connection. Vamos colocar um Edge. A gente vai adicionar esse cara. Nas nossas. Modificações. Modificações. E. Vai comentar tudo que a gente fez. Caso. De. Um. Certo problema. Caso de erro. Connection. Vou pegar a nossa sessão. E a gente vai fazer um. Callback. E. Finalmente. Dando. Certo. Ou errado. DB. Connection. Session. Close. Lembrando. Isso aqui. Olha. É erro de. Pilimit. Ele não vai entender. Depois do session. Que existe esse. Add. Ou que existe esse. Commit. Aqui ele me ajudou. A ver que tem um. Rollback. E aí. Infelizmente. Isso não é uma. Uma prática. Muito recomendável. Pilint. Disable. A gente vai colocar. O erro. É. 1101. Que é exatamente. Esse erro aqui. Fechou. Deixa eu ver. O que ele está. Reclamando aqui. Ele não está. Especificando. Erro. Ok. Foi realmente. Um. Esquecimento aqui. Eu esqueci de colocar. Esse. Raise. Ok. Colocando ele. A gente já vai ter. É. De fato. Tirado aquele. Errozinho. Porque o. Accept. Ele precisa. De fato. De. Mostrar. O que está acontecendo. E feito isso aqui. Olha que vai acontecer. Uma outra coisa. Interessantezinha aqui. O. Pylint. Vai falar o seguinte. Esse método. Ele poderia ser uma função. E o. Pylint. Ele não está errado. Nisso aqui. Ele está certinho. O. A questão. É que esse cara aqui. Você podia muito bem. Tacar ele para fora. Dessa parte aqui. E tirar esse selfie. Mas tem uma coisa. É. Como a gente está tratando. Da Clean Architecture. Ela preferencia. Orientação objeto. Então. É interessante. Que esse cara aqui. Esteja. Relacionado a um. User Repository. Vocês vão ver lá na frente. Que isso aqui. Vai fazer todo o sentido do mundo. Para você deixar desse modo. Para que isso daqui. Se encaixe. E para de aparecer. Esse tipo de mensagem. Aqui para a gente. Você coloca. Esse decorador. Que é o. Class. Merode. Em vez de selfie. CLS. Você colocando. Isso daqui. A gente vai ter. Tirado. Esse erro. E a gente vai estar. Falando. Para o nosso. Interpretador. Que é o seguinte. Esse cara aqui. Você pode tratar ele. Como. Um método de classe. Sem nenhum problema. Agora. A gente vai. Rodar. Esse. Carinha aqui. Mas tem uma coisa. Eu não vou. Instalar. A nossa. Framework. Para isso. Eu muito menos. Vou abrir o terminal. Para fazer um negócio desses. A gente vai. Rodar esse cara. Com testes. E aí. Eu vou criar o meu. User. Repository. Test. Pai. Isso aqui é uma boa prática. Eu considero. Que é o seguinte. Sempre que você tiver. Um. Arquivo. De um jeito. Você tem um outro. Que tem o mesmo nome. Mas com a. Underline. Test. Na frente. E. Dá uma olhada. Nisso daqui. Olha. Eu vou utilizar. Dois caras. Para fazer os testes. Primeiro. Que vai ser o. Pai teste. Ele. Nos mostra. De uma maneira. Mais legal. O que vai estar acontecendo. Quando a gente fizer. Os nossos testes. Quando der erro. E. Um outro cara. Que vai ser o seguinte. Nosso. Faker. O que que é isso daqui. Na verdade. O faker. Cara. Ele vai conseguir. Fazer. Elementos. Aleatórios. Olha só. Ele consegue. Moncar. Até um. Advers. Para você. Ele faz um. Texto. Para você. Se você precisar. Por que. Porque. Eu quero. Que o meu teste. Seja extremamente. Genérico. Quero. Poder. Pegar. Um. Um elemento. Genérico. E ver. Se ele vai. Entrar. De fato. No meu banco. Sem nenhum. Tipo. De preocupação. Então. Vamos. Começar. A colocar. Esses caras. Lembrando. Cara. Se você. Tiver. Usando. O VSCode. Você pode. Abrir o terminal. Aqui. Sem nenhum. Problema. Vamos. Até fazer aqui. Porque. Eu vou. Instalar. Esses dois. Caras. O 3. Instal. Faker. Instalou. E o PIP3. Instal. Pytest. Ok. Fecha o termo. Vamos. Começar. From. Faker. Vamos. Importar. A nossa. Classe. Faker. Eu. Também. Vou. Fazer o seguinte. Eu. Vou. Pegar. Do. User. Repository. Isso. Aqui. Até. Uma coisa. Interessante. Você. Pode. Colocar. O. Seu. Ponto. Na frente. Porque. Aí. Sempre. Você. Você. Falando. Que. Você. Sempre. Ter. Arquivo. Logo. Do lado. Do. 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 Seu. Arquivo. De. De. Construção. Da. Sua. Classe. Vamos. Lá. Vamos. Criar. Primeiramente. Um. Elemento. Do. Faker. Uma. Instância. Do. Faker. E. Também. Criar. Instância. Nosso. Repositório. Beleza. Def. Todos os testes. Tem que começar. Com o teste. Na frente. Insert. User. Que é justamente. O método. Que a gente vai testar. Vou colocar aqui. Should. Insert. User. Só isso mesmo. Do. Do. Nome. Faker. Name. Password. Faker. Vamos colocar. Só o. Word. Mesmo. E aqui. Eu vou colocar. O seguinte. É. User. Repository. A gente tem que chamar. Primeiro. Insert. User. Name. E. Password. Sem nenhum problema. Sem a gente colocar. A diretriz. De teste. Embrago. Embaixo. Vamos fazer o seguinte. Vai teste. Olha. Ele. Fez o nosso teste. Vamos verificar. Abre. Debeaver. Nosso. Debeaver. Que ele vai estar. Ao estilo. Natalino. Olha que bonito. Olha que. Esse daqui. Olha. É o registro. Que a gente fez. Na aula passada. E. Esse daqui. É o novo registro. Que acabou. De acontecer. Vamos fazer o teste. Roda de novo. Pytest. Dá um. F5. Olha. Que fez. Outro. Cara. De novo. Tem problema não. F5. Olha que veio. Mais um. Então. Tá vendo. Como é que o faker. Ele faz elementos aleatórios. Para o nosso banco de dados. E a gente já está rodando. O nosso programa. Sem necessidade de uma framework. Pois é. Bom. Isso daqui. Já é uma coisa. Muito interessante. Eu só vou colocar aqui. No git. No. Porque o. Pytest. Ele cria esse. Cache aqui. Olha. Eu não quero. Que ele de fato. Entre. Nos nossos. Comits. Pytest. Cache. Escureceu. Ok. A gente chegou. Até aqui. Interessante. Só que agora. A gente vai melhorar. O que a gente está fazendo aqui. Nota que. Quando eu faço. A chamada desse cara aqui. Ele não me retorna nada. E é interessante sim. Que ele me retorne alguma coisa. Tanto a nível de teste. Quanto a nível de verificação. No projeto normal. Eu quero saber. O usuário que foi inserido aqui. Para isso. A gente vai fazer uma jogadinha. E pegar um tipo especial. Em Python. Que é o seguinte. From. Collections. Isso aqui é nativo do Python. Import. Named tuple. Tupla nomeada. E aí. Eu vou criar uma. Uma estrutura. Chamada. Tupla nomeada. Em que a gente vai ter. Insert. Data. Named tuple. Uses. Ele vai se chamar. Uses. E ele vai ter. Os seguintes. Atributos. Id. Nome. E password. Password. Ok. E como que isso daqui vai funcionar. Return. Deixa eu dar mais um espaço aqui. Insert data. O nosso id. Vai ser o new user. New user.id. Ok. O nosso name. Vai ser. New user.name. E o nosso password. Vai ser. New user. Password. Nota aqui. Quem são esses caras. Eu estou tirando. Diretamente daqui. Isso daqui é um nome. Que a gente dá para a nossa. Tupla nomeada. E esses aqui. São os elementos. Que ela vai ter dela. A gente vai retornar. Esse tipo de estruturação. De dados. Quando a gente fizer. A utilização. Desse método. Colocar. Só por encargo. De consciência. Caso. A gente tem algum problema. Algum efeito colateral. Return. Noni. E aí você deve estar se perguntando o seguinte. Cara. Mas por que que você vai retornar. Uma tupla nomeada. Se você pode retornar alguma coisa. Por exemplo. Um dicionário. Ou uma lista. Um dicionário. Eu acho que seria mais interessante. Você coloca aqui. As entradas. Olha só. Um dicionário. Era interessante de você retornar assim. Só que quando a gente está falando. De elementos. Que são modificáveis. O dicionário. Ele é suscetível a modificação. Uma tupla não. Então se você deixa com uma tupla nomeável. Quando ela. Acabar de ser feita aqui. Você não vai conseguir mais alterar ela. É uma estrutura mais interessante. Da gente fazer os retornos. Que a gente quiser. De uma. De um método. Ou de uma função. Do plano nomeável. Deixa eu te mostrar. Como é que isso aqui se aparece. Logo depois da gente fazer a nossa inserção. Eu vou fazer o seguinte. New user. É igual a user repository. E vamos printar isso aqui. New user. Ok. Nesse caso. PyTest. Traço V. Perdão. É traço V. E traço S. Isso. Foi. Olha isso daqui. Isso daqui. Foi o teste que ele rodou. E. Logo. Em seguida. Está a nossa tupla nomeada. E olha. Como é que ela apareceu. O nome. Que a gente deu. Para a nossa tupla. Users. Então eu sei. Ao que que. A nossa tupla. Está se referindo. E de. Nome. E password. Tudo que a gente. De fato. Fez. Na declaração. Da nossa tupla. Então essa saída aqui. É interessantíssima. É assim que a tua. Planomeável. Ela funciona. Ok. E o nosso teste. Ele passou. Porque ele não tinha nada. Vamos até fazer o teste. Deixa eu colocar. Ele aqui. Dá um F5. Alex Williams. Password. Expect. Está aqui. O ID é 6. Certinho. Sem nenhum problema. Ok. Ok. Beleza. Mas. Para a gente. Terminar. Eu vou fazer. Duas coisas. Primeiro lugar. É que. A gente está colocando. A nossa. O nosso método. Ok. Ele. Tem isso aqui tudo. Mas ele não indica. Qual que é a saída dele. Como a gente está usando. Uma dupla nomeável. Que tem. O mesmo nome. Da nossa entidade. Users. O que que ela vai retornar. Ela vai retornar. Users. Que é. Uma espécie de mímica. Do que que a gente está fazendo. Desse cara aqui. Nota uma coisa. Que se eu chegar aqui. E tirar ele. Do nosso código. Esse efeito. Ele já não vai mais acontecer. Ele vai reclamar. Você tem que ter. Importação. Do users. Para você utilizar ele. Na mostragem. Do seu retorno. Se a gente chegar. Até aqui. Olha. No nosso teste. Clicar. Control. E segurar. Inset users. Você consegue ver aqui. Olha. Os nossos. Argumentos. Eles estão aqui. O retorno está em user. E aqui a gente tem a nossa. Backstream. E vamos até consertar. O nosso retorno aqui. Olha. Qual o nosso retorno. O nosso retorno. Nesse caso. Vai ser uma. Tuple. New user. Started. Ok. Olha como que ficou. Bem mais bonito. Bem mais. Interessante. Python. Tônico. Essa é a nossa classe. Com uma. Um único método. Ok. Vamos continuar. Os nossos testes. Esse daqui. Vai ser. Das nossas. Últimas fases. Eu só vou. Falar. O seguinte. A gente está fazendo. Uma inserção. No banco. Você pode. Estar falando o seguinte. Ah cara. Beleza. Mas você já está. Vendo lá no seu banco. Ele está printando. Então o teste. Está todo legal. Não está. Olha. Não. Quando a gente faz uma inserção. A nível de banco de dados. O interessante para a gente. De fato. Ver se o. O dado. Ele foi inserido mesmo. É a gente. Pegar esse dado. É a gente fazer um select. Desse dado. E é o que a gente vai fazer agora. Só que tem uma coisa. Eu inseri. De um modo. No banco. A gente vai fazer. A seleção. A coleta. De um outro modo. Também no banco. Para comprovar. Que o nosso teste. Foi feito. De uma certa. Uma certa coerência. E o que que eu vou fazer. Em primeiro lugar. Vamos importar. Pronto. Infra. Ponto. Confira. Import. Nossa. Classe de conexão. Ok. Eu vou. Pegar o mecanismo. Em que a gente faz as conexões. Db. Connection. Handle. É igual a. Uma instância. Desse cara. E logo aqui. Aí ele vai. Dar uma reclamada. Porque. Esse tipo de importação. Aqui. Ele tem que ser feito. Acima desse daqui. No pep 8. Agora ele parou. De gritar aqui. Para a gente. Logo depois que a gente fizer. Esses fakes aqui. Engine. O nosso mecanismo de conexão. Vai ser o nosso. Db. Connection. Handle. Ponto. Get. Engine. Lembra que a gente chegou. E fez esse cara. Aqui olha. O nosso. Get. Engine. Que ele vai criar. Uma conexão. Para a gente. O mecanismo de conexão. Vai retornar ele. Pois é. A gente vai capturar esse cara. E ao mesmo tempo. Em que a gente. Chegar. E fazer a nossa. Inserção. Ao banco de dados. Eu vou até colocar aqui. SQL. Comments. Eu vou fazer a seleção dele. De um modo diferente. Query. User. O nosso mecanismo. Ponto. Execute. Seleciona. Vamos com a letra maiúscula. Tudo. From. Users. Isso aqui é o nome. Como ele está. No nosso banco de dados. Tal que o id. Seja. Abre e fecha. E a gente vai formatar. Sendo aqui. New user. Id. Vai. Ser jogado. Aqui para dentro. Ok. O que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo o seguinte. Insere esse cara. Ah. Você inseriu. Vamos pegar ele. E vamos ver se de fato. Foi inserido. Da maneira correta. E. Para fechar. Fetch one. Pega só um. Eu acho que isso aqui está errado. F. E. T. C. H. O. N. E. Isso. Acho que é desse jeito aqui. E aí a gente vai fazer os nossos comprovantes. Comprovantes. Asset. New user. Id. Ele é igual a. Query user. Ponto id. O nosso. New user. Name. Ele é igual ao. Que. User. Name. Entende? O que a gente inseriu. É igual ao que a gente. Coletou. Vamos lá. Tudo certinho. Tirar. Esse. Excesso. De. Linha aqui. Vamos testar. Ó. Passou. Ah. Mas você deve estar falando. Cara. Mas. Eu não estou com certeza. Que esse negócio aqui. De fato. Passou. Eu vou fazer o seguinte. Print. New user. Print. Query user. E eu vou fazer até uma coisa. Eu vou trocar esse daqui. Olha. Pra. 60. Porque vai dar um erro. E eu quero ver esse erro acontecendo. Isso. Olha aqui. A gente. Fez. O nosso primeiro print. Que é a nossa. Tupla nomeável. Ok. New user. O nosso segundo print. Que é. O que a gente. Coletou do banco. E ele deu um. Failed. Justamente. Porque. Oito. Que é. O new user ID. Ele não é igual a 60. Então. Cara. Tá tudo certo aqui. Não tem nenhum problema. Vamos. Retornar. Query user. Ponto. ID. Rodar o. Pytest. De novo. Olha aqui. Ele deu certo. E dessa vez. Ele printou. O que que tava aparecendo. Ó. Password. Movie. Tantantam. Password. Movie. Os ID. São os mesmos. Então. Cara. Eu tô conseguindo. Comprovar. De uma maneira. Sem dúvidas. Que. O dado. Foi inserido. Que. A minha. A minha classe. E o método. Eles de fato. Estão funcionais. Ok. E. A última coisa. Que eu vou. Colocar. E até mesmo. Como um método. De. Um método. De boa prática. Logo. Quando a gente. Acabar de fazer. Isso daí. Embine. Execute. Vamos deletar. O que que a gente. Escreveu. Vamos arrumar. O nosso banco. Where. Formate. Vamos lá. Deu certo. E vamos fazer. Essa brincadeira. Aqui agora. Vamos dar um refresh aí. Vamos apagar. Os registros. Que a gente já tem. Para apagar. É simplesmente. Delete. E save. No deliver. Novamente. Pytest. Deu certo. Pytest. Deu certo. Pytest. Deu certo. Eu rodei três vezes. Se eu chegar aqui. No nosso banco. Olha. Que eu estou dando. Refresh. Feito maluco. Ok. A gente agora. Está fazendo o nosso teste. Utilizando o banco. Limpando ele também. Isso aqui é uma boa prática. Ok. Para terminar. E agora. De verdade mesmo. A gente vai alterar. O precommit. Para que os nossos testes. Sejam colocados. Sempre que a gente necessitar. De fazer o commit. Para confirmar. Se o nosso código todo. Ele está funcional. Para isso. Eu vou. Roubar. De novo. Deixa eu voltar. Aqui para cima. Deixa eu ir aqui na aula. Que eu fiz. Das configurações. Eu sou um pouco ruim. Com esses. Yemil. Isso é uma coisa cara. Você não precisa. Decorar o que está lá. Você precisa fazer. Uma vez. E dessa. Uma vez. Você pode. Ir adaptando. Ou guardando. Para as próximas vezes. Cara. Fazer Docker Composal. Eu sofro com isso cara. Vamos lá. A gente adicionou. Isso daqui. Olha. Repositor local. E deu. PyTest. Nome PyTest. Linguagem. É do sistema mesmo. Entrada. Aqui eu fiz uma alteração. Só coloquei o PyTest. Na verdade. Vamos colocar. Até pode colocar. Outra só essa aqui. Não tem nenhum problema. Entendeu. Anteriormente. Eu estava colocando. Venv. Barra bin. Barra PyTest. Eu acho que é um pouco. Redundante. Porque. Como a gente já está. Com o interpretador. Lá no. No. Nosso ambiente virtual. Não tem muita necessidade. Sabe. De ficar repetindo aqui. Mas ok. Não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver o erro. Acontecendo. No nosso comit. Vamos colocar. 10 aqui. E o user id. Vai ser igual a 10. Porque eu quero ver. Se ele de fato. Entrou. Porque a gente precisava. Git status. Vamos adicionar tudo. Com ponto. Fit. User repository. With. Inset user. And test it. Oh. Deu certo. Que legal. O que aconteceu. Em primeiro lugar. O black. Ele modificou. Para a gente. Isto aqui. Ok. Flake 8 passou. O PyTest. Ele entendeu. O nosso teste. Ele rodou. E ele deu erro. Exatamente. Onde que estava. Só para a gente mostrar. Que de fato. O PyTest. Agora ele faz parte. Dos nossos comits. Ok. Então. Vamos lá. Aqui. Não. No nosso teste. Perdão. Ah tá. Foi só uma linha. Query user. Ponto. Isso mesmo. Contadinho. Nota que. Isso daqui. Olha. Foi o black que fez. Ok. Muito provável. Olha aqui. Isso aqui. Foi o black que fez. Ele formatou o nosso código. Git status. Para a gente ver. O que o black formatou. Foram esses dois caras mesmo. Git. Add. Tudo. E eu vou dar um commit. Com o mesmo nome. Que a gente criou. Ok. Passou tudo. Beleza. Eu vou dar. Um git. Push. Qual que é o github. Eu vou colocar o meu. Pronto. Ele está jogando. Lá para o meu github. E. Agora. Dar uma olhada. Nisso daqui. Aqui. A gente está na master. Vamos lá para a infla. Vamos lá para os nossos repositórios. E olha que o fake. Ainda está aqui. Só que. Se eu for. Lá para. User repository. Aqui em repositório. Nota que aqui. A gente tem o. Nosso repositório. User repository. E o teste. Em seguida. Então. Está notando. Como que. A master. Fica parada. Enquanto eu desenvolvo. O projeto. Por esse cara aqui. Pelo meu. Por essa branch. Então. É exatamente. Isso daqui. Que vai ser interessante. Vamos até fazer. De brincadeira. Um pull request. Depois eu vou. Apagar esse pull request. Ok. Para fazer ele. É. Aqui. E. New pull request. Qual é. O lugar. A branch. Que a gente quer. Para qual. A branch. Que a gente deseja. Fazer a nossa inserção. Das alterações. Bom cara. Eu quero fazer. Do user repository. Para a nossa master. Nesse caso. Vai aparecer. Tudo que a gente fez. Colocando. PyTest cache. No git ignore. Olha. Eu colocando. O. PyTest. Nas nossas configurações. De pre-commit. PyTest. Tirei. Isto aqui. Olha aqui. Eu. Deletei. O nosso. Fake repository. Ok. Fiz os testes. E coloquei. Aquele carinha lá. Aquele método. Se você. Criar o seu pull request. Você pode deixar um comentário. My. First. Pr. Olha. Pull request. Vamos voltar. Isto aqui. Era o nosso código. Que a gente estava mexendo. Temos um pull request. Olha ele aqui. Create. User repository. With user. Isto aqui. É o nosso commit. Ok. Meu primeiro pr. Aqui vai ter. Tudo que a gente vai precisar. De uma dashboard inicial. A gente vai poder. Merjar. O trabalho. Que a gente fez. Na nossa. De desejo. Que no caso. É. Exatamente. A master. Não vamos fazer isso aqui. Para agora. Eu posso escrever. Um comentário. Caso eu seja. Um outro. Um outro desenvolvedor. E falar. Por exemplo. Cara. Melhora isso daqui. Melhora aquilo dali. E se eu vier aqui. Olha. Files changes. Eu vejo. O que aconteceu. E se eu for um outro desenvolvedor. Eu posso simplesmente. Chegar e colocar aqui. Criar. Um comentário. Para que. O desenvolvedor. Que estava fazendo. Essa feature. Ele entenda. O que eu quero falar. Para ele melhorar. Por exemplo. Legal. Colocar um. Um único comentário. Ok. Deixa um comentário aqui. A toa. A gente. Se a gente tiver. Mais de um desenvolvedor. Clica aqui. Review changes. Você vai colocar aqui. Olha. Submit review. Ok. Colocar um comentário. E fazer um approve. Como a gente está. De um. De um único desenvolvedor. Que é o programador Nhamma. Ele não vai dar. Essa opção aqui. Da gente. Autorizar. Nós mesmos. Mas não tem problema. Sem nenhum problema. Se a gente quiser. Verificar os arquivos. Clique em viewed. E aí. Ele vai. Começar a sumir. E vai aparecer. Que os arquivos. Eles estão sendo vistos. Olha. Ok. E isso daqui. Cara. É sim. Uma coisa. Interessantíssima. Quando a gente. Tiver em produção. Com outros desenvolvedores. Bom gente. Eu vou deixar. Por agora. O trabalho. Todo feito. Nesse carinha aqui. Se tiver alguma dúvida. Deixa nos comentários. E eu vou ficar. Por aqui. Um abraço. Tchau. Tchau. E até a próxima.